Olá, meu nome é Amanda Nascimento, eu trabalho na área de marketing digital em uma empresa de Belo Horizonte e resido aqui também. Então, o computador para mim é uma ferramenta essencial de trabalho, eu uso ele todos os dias, uso principalmente a internet e documentos de Word e eu acho que eu trabalho com produção de texto. Em classifico com o usuário, eu só usei o básico para usar a ferramenta. Além disso, se eu precisar de alguma coisa a mais, aí eu recorro ao pessoal de TI. Então, para o trabalho, o que eu abro mais são documentos para edição de texto, aí eu vou mais para o Drive, acessórios do computador, que o básico mesmo seria o Paint para contratar algum tipo de imagem, mas fora isso, o Linux me atende bem por causa disso, porque a maioria das coisas que eu utilizo estão disponíveis na internet, que eu coloco na nuvem para não perder os arquivos. O meu é o Shubuntu 16. É isso mesmo? Eu acho que é, porque isso não entendo. A experiência, primeiro, eu estava acostumada com o Windows, então, no início, eu tive um estranhamento com a ferramenta, porque parecia que estava uma coisa meio arcaica, mas aí, depois, o que eu tive dificuldade foram achar as ferramentas que eu preciso de trabalhar, porque parece que os lugares são diferentes para a gente procurar, a identidade visual é diferente, os caminhos que a gente faz é diferente, então, a gente está acostumada com o Windows, aí eu tive esse choque com o Linux. Mas eu acho que é uma questão também de adaptação de hábito, de conhecer a ferramenta. Então, eu acho que foi mais isso, o estranhamento, porque eu descobri que o Linux tinha as mesmas coisas que o outro, mas, talvez, a atratividade de uma ferramenta me chamava mais a atenção, no caso do Windows. Aí, o Windows, eu utilizei, acho, praticamente, desde que eu me inseri nesse mundo da internet, do computador. Eu utilizei o Linux uma vez que eu adquiri o notebook, fiquei com o Linux mais ou menos um mês, não gostei, porque eu não estava conseguindo achar as coisas direito, não tinha com quem contar com a ajuda, igual hoje eu tenho com o pessoal do TI. Então, já instalei o Windows rápido no computador, com facilidade. Então, eu vim para a empresa, não sabia que o pessoal usava Linux aqui. Aí, quando eu abri a tela do computador, eu falei, ó, gente, o que é isso aqui? Eu nem sabia o que era o sistema, porque ele era muito diferente. Há muito tempo que eu tinha contato com o Linux. Aí, foi mais esse aprendizado de descobrir onde que estavam as ferramentas disponíveis, quais seriam as que eu utilizaria mais para facilitar os processos do meu trabalho. Mas aí, com o tempo, eu fui achando e não tive dificuldade de trabalhar. Para mim, seriam as minhas principais ferramentas de trabalho, para edição de texto, de imagem, que não trava muito, que seria para não prejudicar o meu trabalho de processos. Eu gosto muito também da identidade visual da ferramenta, para atrair e facilitar para achar as coisas na minha ferramenta. Acho que é isso. Então, o Linux, em uma conversa ontem, eu descobri que o Linux, ele pode ser mais atrativo, isso também vai pela falta de conhecimento sobre a ferramenta. Tem alguns mitos que eu não sei se são verdades, a respeito do Linux comparando com o Windows. Então, teria que aprofundar para a empresa, eu sei que é muito bom também, porque em relação a custos e tal, me atende bem na área em que eu trabalho. Então, acho que é mais uma sensação de estranhamento, mas não me atrapalha em nada. É isso.